Essas crianças aqui, eu tenho certeza que isso aqui ficará marcado na vida delas, né? Parabenizar aí a Fundação Renova por estar fazendo esse evento aqui na cidade, como foi feito em todas as escolas do município. Isso é muito importante para a nossa cultura, desenvolvendo as nossas crianças. O cinema, como toda arte, ela movimenta não só o aspecto lúdico, mas criativo e reflexivo, crítico das crianças. Eu acho que todo espectador de cinema, de arte, ele pensa, ele é provocado. Então, assim, inserir, colocar a cultura, a arte no dia a dia, na experiência da criança, eu acho que é fundamental para o processo de aprendizagem, de educação, maturidade da criança. Com certeza a gente gostaria muito de termos aqui novamente, nos próximos anos, para trazer mais contribuições para toda a comunidade, não só escolar, mas para a comunidade de forma geral. Para as crianças mais carentes, que não têm acesso ao cinema. Isso foi muito importante para nós, muito mesmo. E aí 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 E aí